E aí, pessoal, eu sou o Cris e para o vídeo de hoje eu voltei com o Cris Cozinha. Tá, e para o vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer no Cris Cozinha de hoje pão de queijo fitness. Eu voltei a cuidar da minha alimentação, pelo menos um pouco, e voltei a frequentar a academia certinho e tal. E tem uma coisa, que sempre que eu tenho vontade de comer uma, digamos assim, besteira salgada, sabe? Tipo, sempre que eu tô com vontade de comer chips, coisa assim, eu sempre faço pão de queijo fitness, porque eu acho fácil de fazer, é rápido de fazer, vai na airfryer, não suja muita coisa e fica muito bom, cara. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal, tem mais coisa de Cris Cozinha. Eu vou tentar voltar com o quadro de forma mais frequente. Essa esponja tá ridícula aqui, ó. Segue nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo e também vai ter no box de informações. É isso aí e... Enfim, acho que é isso. A receita de pão de queijo de fit... A receita de pão de queijo de queijo... Para os ingredientes da receita, vocês vão precisar de... Duas xícaras de polvilho acedo. Que coisa caiu? Dois ovos. Eu deixei um terceiro ovo aqui do lado, porque às vezes pode precisar. Uma colher de sopa rasa de fermento em pó químico. 100 gramas de algum queijo branco. Eu tô usando queijo Minas. Eu vou deixar a marca do que eu tô usando aqui em algum lugar. É... Tô usando queijo Minas, preferencialmente sem lactose. E se você não quiser fazer a receita e não quiser que ela seja fitness, basta trocar o tipo do queijo, basicamente. Então daí pode ser um queijo mais gorduroso, tipo mozzarella, um parmesão. Cara, com parmesão fica muito bom. Tá, e um recipiente que eu vou fazer nesse aqui, porque eu acho que é ok, que cabe. É... A gente vai acrescentar todos os sólidos primeiro. Então, o polvilho, o fermento e o sal. Eu quase esqueci. Sal e temperos a gosto. Uma dica. Timichur fica muito bom. Orégano. Eu não sou muito de orégano, porque eu acho que tudo vira gosto de pizza quando tem muito orégano. Mas é uma opção. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Então vamos lá. Vou colocar o polvilho. O fermento. E eu vou colocar de sal. Eu gosto de coisas salgadas. Tá bem salgadinho. Eu tô usando sal branco normal. Porque eu não tinha outra aqui em casa. E vou colocar mais ou menos isso aqui. Uma pontinha da colher de sopa, sabe? Não, mas só mais uma picadinha. Vai. E vou colocar um pouquinho da pimenta calabresa já. Esses aqui que são os sólidos a gente mexe já. Depois de misturar os sólidos e deixar eles já misturadinhos, a gente vai com o nosso queijo. Junta eles e dá uma misturada. Do nada, uma tesoura e um hachi aqui atrás. Coloca o queijo com os sólidos e mexe. Ai que aflição, eu não gosto muito de trabalhar com o polvilho. Dá uma agonia nas mãos trabalhar com o polvilho. Vou pegar os dois ovos e vou juntar e mexer mais um pouco. E daí tem esse ovo aqui reserva, por quê? Ele tem que dar uma certa liga, um ponto. Eu não gosto, pelo menos quando ele fica esfarelento demais. Então se eu ver que faltou um pouco de liga, eu coloco outro ovo. O ovo é proteína, tá tudo bem. Agora, regaça as mangas. Por quê? A gente vai ter que botar a mão pra mexer. Vou deixar minha aliança. Eu começo mexendo aqui com a colher, mas eu já sei que eu vou ter que tacar a mão. E daí, com a mão, vai meio amassando tudo e meio juntando tudo. Eu cometi um erro, tá? Isso aqui é muito pequeno pra fazer. E quis ser bonita? Quis usar uma tijola mais bonita, mais charmosa? Não deu. Vou passar pra essa aqui, que é bem maior. Que é tipo, ó, eu tô mexendo, ela tá ficando assim, ó. Tá vendo? Tá muito esfarelenta ainda. Não deu a liga que precisa. Eu vou colocar mais um ovo. Vamos ver se eu consigo quebrar, tipo, o Masterchef. Não, não consegui. Mas não caiu casca também, isso que foi meio ridícula a cena. Tá, vou colocar então outro ovo. Tá. Daí tá feito. A cozinha era fácil. Tá feito. Ele vira tipo uma massa que, ó. Ela já não... Ela até é meio grudentinha, porque tem bastante ovo, mas ela já não gruda tanto na mão. Daí essa massa, a gente vai fazer bolinhas. O tamanho é meio opcional, mas ele cresce. Então, pega um pouquinho. Boleia. Que é assim que chama as doceiras. Que eu sei que eu vi algum vídeo. E faz uma bolinha. Gente, esqueci de falar uma coisa importante, tá? Unta a forma com... Enfim, com o que você tiver pra untar. Pra não correr o risco de dar uma grudadinha assim. Mas, então aqui, ó. Rendeu... Rendeu... 9? Não. 9. Bem bonitos. E agora eu vou botar no airfryer. Desculpa o ruído. É que eu tinha esquecido de botar airfryer e esquentar. Então, deixa ela aquecer. E daí a gente vai botar a 180 graus. Mais ou menos aí, uns 20 minutos. Mas depois... Eu costumo ir olhando até, tipo, ficar no ponto que eu gosto. Mas, quando terminar, eu deixo pra vocês o tempo certinho que ele ficou, tá? Mas vai ser 180 graus. Deixa ela pré-aquecida antes. Aí, se você... Me desculpem o ruído de novo, mas por causa do airfryer. Se vocês gostam de Cris Cozinha, me digam aqui e me deixem mais algumas ideias. Eu tô pensando em fazer, tá? Próxima, almôndega fit. Tudo fit agora. Mentira. Eu tô pensando em fazer almôndega, lasanha, hamburger, aceite. Eu coloquei 5 deles na airfryer. É bastante, mas é que eu não tenho problema em comer eles frios depois. Pra mim, isso não é problema nenhum. Eu até gosto. Mas se não, coloca só a quantidade que vai comer e lembra que ele cresce. Então, eu arrisco dizer que uns 2. Agora eu vou deixar a airfryer trabalhar. Tá pronto! Foi 180 graus e ficou 15 minutos. Pouquinho mais de 15. 16, 17 e tal. E eu vou mostrar pra vocês porque ele fica... Tipo, ele fica com uma casquinha muito crocante. E aí, por dentro, ele fica bem macio e tal. Ó. Vou mostrar aqui. Vou botar um prato pra nós. Ó. Ele fica... Dá pra ouvir. Casquinha e tal. Ai, que delícia. Mano, fica muito bom. Óbvio que tipo, o tempero que a gente vai usar vai fazer diferença. O queijo que vai usar vai fazer diferença. Se não quiser, tipo, manter... Se não tiver fazendo dieta. Se não quiser que seja fitness e tal. Cara, um gorgonzola deve ficar maravilhoso aqui. De repente fazer recheado. Eu podia fazer recheado um dia, né? Poxa, Cris. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Se fizerem a receita, deixem aqui nos comentários. Se tiverem alguma dica, deixem aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like nesse vídeo. Dá uma olhadinha no restante de conteúdo do canal que tem bastante coisa legal. Me segue nas minhas redes sociais que estão passando aqui embaixo. E também vai ter um link no box de informações. Vou deixar a receita, os ingredientes todos no box de informações também. É isso aí. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.